Quem aqui nunca perdeu o sono? Ou quem aqui tem insônia de forma crônica? Quem aqui, por uma situação, por um acontecimento ou outro, às vezes não consegue dormir? Eu vou dizer o porquê que isso acontece do ponto de vista das energias, como que isso altera o seu equilíbrio energético, porquê que isso altera e como que isso ocorre. E vou dar uma receita absolutamente incrível, que é natural, que você pode usar não só em você, mas você pode usar para harmonizar toda a sua casa, de uma forma muito simples. Olha só, hoje eu vou falar sobre insônia. Quem aqui tem insônia? Ou quem aqui já perdeu o sono? Eu acho que todo mundo um dia já teve insônia, ou todo mundo um dia já teve uma dificuldade para dormir. E não dormir é um problema gravíssimo. Sabe por quê? Porque quando você dorme, o corpo entra num processo de manutenção. O corpo entra, não vamos chamar assim, num modo de uma revisão. Ele passa por uns ajustes das energias, uns ajustes das vibrações. Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional. Então, o seu corpo, ele passa por um processo de uma transformação. Eu costumo dizer que quando se dorme, você praticamente está renascendo. Então, o dormir e o dormir bem é uma possibilidade que você tem de fazer com que as energias se renovem, se transformem. Principalmente do ponto de vista energético, sem contar da saúde física, da manutenção dos órgãos. Durante o sono, o corpo elimina, vamos dizer, muitas energias que precisam ser eliminadas. E, ao mesmo tempo, ele recomeça outros ciclos de energia. Assim como o sol nasce, se põe, vem à noite e amanhece, esse ciclo de energia do dia, o corpo obedece um ciclo energético também. E esse ciclo energético do corpo, ele é decorrente exatamente do dia e da noite. E o sono é uma parte desse ciclo fundamental, que é quando você faz a revisão, é quando você faz a recalchutagem, onde você faz essa harmonização e o equilíbrio dessas energias. É por isso que, quando você acorda de manhã, é como se você tivesse renascido. É porque aí você desperta. Você começa uma nova vida, um novo dia, um novo ciclo. Quando esse ciclo é defeituoso, quando esse ciclo passa por um processo de um desajuste, de um desequilíbrio, e você não dorme, significa dizer que você não completou esse ciclo. Se você não completou esse ciclo de harmonização dessas energias, você começa a adoecer física e emocionalmente, mentalmente. Você começa a ter problemas no seu sistema imunológico, que fica mais enfraquecido. Você começa a desenvolver processos infecciosos, porque você está retendo mais energia. Você começa a ter um cansaço, uma exaustão mental, porque você não conseguiu fazer, digamos assim, a relaxação dessas energias, o processamento dessas energias, e aí você entra num ciclo vicioso de adoecimento. E não dormir gera uma série de consequências, e uma série de problemas físicos e emocionais. Problemas infecciosos, dores pelo corpo, de uma maneira geral, e principalmente perturbações emocionais, perturbações de ordem mental, porque aí os pensamentos ficam confusos, os sentimentos também ficam aleatórios, e vai havendo aí um enfraquecimento nesse processo de lidar com essas energias, com essas vibrações. Então, o não dormir gera tudo isso. E como é que acontece a insônia? Por que você não dorme? Existem três fatores, três fatores específicos com relação a isso. Olha só. Do ponto de vista energético, com relação ao primeiro fator, quando você vive um trauma na sua vida, um acontecimento traumático, que pode ter sido, inclusive, na sua idade gestacional, ou seja, quando você estava dentro da barriga da sua mãe. Eu já atendi muitos alunos que o trauma aconteceu quando ele estava sendo gestado, estava sendo gerado na barriga da mãe. Muito. Mas, ao longo da vida, ao longo da infância, você tem acontecimentos. Quando um acontecimento desse, ele faz com que você fique esperando alguma coisa acontecer, e essa coisa não acontece, ou você fica esperando alguém chegar, e esse alguém não chega, você tem insônia. Aquela insônia que você não consegue pegar no sono. Esse é o primeiro tipo de insônia. Quando você deita e não consegue dormir, significa dizer que você está esperando alguém chegar, e não chega. Ou está esperando alguma coisa acontecer, e não acontece. Por que acontece isso, Estel? Porque a sua mente fica no estado de vigilância. Você fica com uma informação, um registro mental, de que alguém ou alguma coisa vai acontecer, e não acontece, e não chega. Aí você não consegue dormir. A mente manda esse comando para o corpo, falando assim, espera que vai chegar. E aí você fica acordado, esperando. Acontece muito, por exemplo, em casos de luto. Pessoas que perderam mentes queridos, e fica esperando a pessoa chegar, e ela não chega. E ela não chega. Eu tenho uma aluna, uma das primeiras alunas que eu fiz o atendimento, ela tinha, por exemplo, insônia e intestino preso. Olha só. Insônia e intestino preso. Na ressignificação, quando eu fiz a aplicação da terapia Sete Sentidos, eu primeiro, olha só, eu identifiquei a área da vida aonde nasce o trauma. E me mostrou que era pai, relacionamento com o pai. E ao datar o acontecimento, e ao datar o acontecimento, ela me mostrou como sendo a idade de 12 anos de idade. E no atendimento dela, eu perguntei, o que aconteceu que envolve o seu pai quando você tinha 12 anos de idade? E aí ela ficou muito emocionada quando eu fiz essa pergunta para ela. E ela falou assim, Estevam, com 12 anos de idade, meu pai faleceu. Nós morávamos em São Paulo, e em São Paulo tem muitas fábricas, e ele trabalhava no turno da madrugada, porque as fábricas não fechavam, não paravam. Ele trabalhava no turno da madrugada. Então ele saía sempre à noite, depois do jantar, e só voltava no outro dia de manhã. Então, praticamente, quando ele ia sair, ele se despedia de todo mundo. Era quando eu ia deitar, então ele me colocava para dormir, me dava um beijo no rosto e tal, e eu dormia e ele ia trabalhar. No outro dia, às vezes eu saía para a escola e ele não tinha chegado ainda, mas era normal. Só que teve um dia que ele foi trabalhar e ele teve um infarto. Ele teve um infarto. E nesse infarto, ele não voltou. Aí ele faleceu, veio a falecer. Então meu pai nunca voltou. Então, todas as noites, eu ficava lembrando exatamente da despedida dele. E aí eu não dormia. Ou seja, ficava esperando ele estar ali para se despedir, para chegar. E o intestino preso? O intestino preso era porque ela não digeria isso. Ela nunca processou, ela nunca conseguiu lidar com a ausência do pai. E aí ela não conseguia, ela tinha dificuldades para ir no banheiro. Então, nessa hora, aí eu fiz a ressignificação terapêutica dela, remontando essa situação que ela tinha vivido. E aí, nessa ressignificação, tem dois aspectos. Eu tratei tanto o luto quanto a questão da insônia e do intestino preso, tudo de uma vez só. Consequentemente, ela passou a dormir. Para ela que tomava muita medicação e o intestino voltou a funcionar normalmente. Porque a mente, quando faz-se a ressignificação terapêutica, a mente constrói novos comandos mentais. Então, aquilo que ela tinha registrado dentro dela, de esperar, de não digerir, fazia com que ela tivesse a insônia e o intestino preso. Esse é o primeiro tipo de insônia, que você precisa, que normalmente a pessoa tem. O segundo tipo de insônia é aquele em que a pessoa acorda no meio da noite. Ela dorme, mas ela acorda no meio da noite. Quando ela acorda no meio da noite, é a mente mandando o comando no seguinte sentido. Oi, acorda para você terminar o que você começou. Então, a mente manda este comando para você terminar o que você começou. Então, a pessoa acorda normalmente na madrugada, às três horas da manhã ou às quatro horas da manhã. E aí, o que acontece? São normalmente pessoas que viveram processos, situações inacabadas, situações que não puderam ser concluídas, que não puderam ser finalizadas. E aí, quantas coisas aqui nós começamos e não terminamos? Então, esse é um segundo tipo de insônia, quando você acorda na madrugada. Você acordou, você... Poxa, o que que eu... É a mente falando assim, ou... Aí você não sabe o que que eu terminei, o que que eu preciso terminar e eu não terminei. O que que eu preciso concluir e eu não conseguir concluir. Então, esse é o segundo tipo de insônia. E o terceiro tipo de insônia é quando você tem uma... É quando você tem um sentimento. Um sentimento não resolvido. Quem aqui normalmente acorda às três horas da manhã? Entre uma e três horas da manhã? Isso é clássico, né? Tem gente que fala, eu durmo e quando é três horas da manhã eu acordo, né? Muita gente fala isso. E esse dormir e acordar às três horas da manhã pode ser também por um sentimento contido, retido em você. Olha, quando você acorda num determinado horário, o que que acontece? Lembra que eu falei que o seu corpo, ele é... Ele obedece um ciclo, ele vivencia um ciclo de energia? Existe uma energia chamada Ti que é a energia vital. É a energia da vida. E o corpo é um relógio. Um relógio em que essa energia hora a hora está passando por um determinado lugar do corpo. Quando você acorda, por exemplo, às três horas da manhã, entre uma e três horas da manhã, significa dizer que o você... que ali é o horário em que a energia ou o Ti está passando pelo fígado. E o fígado, ele alberga, ele recebe a entidade visceral, o sentimento da raiva. Então, quem tem uma raiva contida, uma raiva guardada, um sentimento de raiva por alguma razão, ele fica... a energia fica instalada ali. Então, quando o Ti está passando por lá, ele encontra um bloqueio. E quando ele encontra um bloqueio, você o quê? Acorda. É um outro... Aí você tem que identificar qual é esse sentimento, qual é esse acontecimento para poder fazer essa transformação. Que raiva contida é essa? Aí quando você faz, repetindo aqui... Aí você diz, mas como é que eu vou saber? Muita gente não sabe que tem essas coisas guardadas. Aí no método sete sentidos, o que é que eu faço? Eu ensino a usar a mandala maima que identifica a área da vida onde nasceu esse sentimento ou esse acontecimento que faz com que você não duva. Depois que eu faço a identificação da área da vida, eu dato o acontecimento traumático para fixar, para ser preciso, para ser certeiro. E aí você identifica até o dia em que aquilo aconteceu. Depois que eu identifico a área da vida e dato o acontecimento traumático, eu faço a ressignificação terapêutica. E como suporte energético, eu faço a aplicação da mandala nova. E a mandala nova serve exatamente para potencializar aquela energia que foi ressignificada. E tem mais. Depois que eu faço tudo isso, eu ainda monto para você, no atendimento, uma... Aqui eu vou mostrar para você. Uma rota terapêutica. O que é uma rota terapêutica? É o uso de terapias naturais, usando mandalas terapêuticas, que direcionam qual é, vamos dizer, se o melhor suporte energético ou uma melhor medicação natural que você precisa usar. Aí pode ser floral, pode ser um chá, pode ser um óleo essencial, pode ser o uso de um cristal, de uma determinada cor, porque aí você atua neste processo. Durante o curso, eu atendo os meus alunos durante o curso. E a Adriana, eu me lembro que, depois do atendimento, ela me mandava mensagem dizendo que ela passou a dormir normalmente. E o dormir normalmente significava que ela, de manhã, chegava a perder o horário. Não conseguia... Ela não conseguia... De tanto que ela já dormia. Uma receita poderosíssima para você aliviar a insônia. O tratamento definitivo é você identificar a área da vida, adaptar o acontecimento e liberar essa energia. Mas algo que você pode usar para aliviar é isso aqui. Óleo essencial de lavanda. De preferência, lavanda oficinalis. Olha essa aqui. Essa aqui é da Kinari. Deixa eu aproximar aqui. Olha só. Esse óleo essencial, ele é sensacional. Ele é incrível. Você pode usar de três formas. O óleo essencial de lavanda oficinalis, você pode usar da seguinte forma. Você pode usar colocando uma gota do óleo essencial num chumaço de algodão. Tá? E aí você inala quatro vezes ao dia. de manhã, na hora do almoço, no final da tarde, antes de dormir. Você inala por cinco minutos. Uma gota só. Não pode ser duas nem três. É uma gota. Aí você inala. O óleo essencial é que ele atua no seu sistema límbico, o sistema da emoção. Então, ele dá a mensagem para a mente, para o corpo, que você está entrando num processo de relaxação. Então, você vai passar um dia tranquilo. não vai ter sono durante o dia, mas à noite, você vai dormir bem. Uma outra forma que você pode usar é através de um difusor de aromaterapia como esse que eu tenho aqui. Acho que o pessoal do YouTube está vendo. Acho que do Instagram. Está vendo aqui? O pessoal do Instagram. aqui eu coloquei 300 ml de água e coloquei sete gotas do lavanda. Então, ele está aqui pulverizando o ambiente. Então, ele já gera um clima de harmonia e de equilíbrio. Você colocar onde você dorme ou na sua casa, todo mundo vai dormir bem. Uma outra forma de você usar o óleo de lavanda é você colocar duas, três gotinhas na palma da mão e massagear a região do peito. Você vai ter um alívio de emoções negativas e vai se sentir bem. E uma quarta maneira, eu vou mudar uma outra, é você colocar uma gota, só uma, gente, no lençol quando você vai dormir. E aí, você dorme muito bem. E a lavanda oficinária não é só para insônia. ela também modula a ansiedade crônica, ansiedade patológica. Então, você passa a ter uma tranquilidade. Olha aqui, tenho raivas, guardo palavras tóxicas que não consigo eliminar. Está aí, olha. Ou seja, são coisas que estão acordando você, você não consegue processar. E se você não consegue processar, o corpo vai chamar a sua atenção para resolver isso. Olha só, chama-se lavanda. Aqui, você pode colocar oficinalis. Você escreve lavanda e você, está bem pequenininho aqui, O-F-F-C-I-N-A-L-I-S. Oficinalis. Lavanda oficinalis. Gente, não é fácil achar o lavanda oficinalis. Esse aqui é o que eu acho com mais facilidade, é o da quinari. Tem outros tipos de lavanda que tem um efeito igual, mas esse aqui, para mim, o da oficinalis, ele é melhor. Aqui em Brasília, eu só acho em um lugar, que é no mundo dos olhos, que fica no sudoeste. Lá é o único lugar que eu acho lavanda oficinalis. Não acho em nenhum outro lugar em Brasília, mas você deve conseguir, talvez, pela internet também. Mas lembra que o lavanda, o óleo essencial, não pode ser um óleo essencial, não pode ser essência. Existe uma distinção. Qual que é a distinção? essência é produto artificial. Óleo essencial é um produto natural. Eu tenho essa mandala aqui, no Beto Sete Sentidos, que é a nova, é a mandala da ressignificação terapêutica. Ela age mediante provocação. Então, quando eu coloco nela um comando mental, ela faz uma vibração, uma emanação, de acordo com aquilo que eu a orientei a fazer. Então, ela é capaz de mudar a sua energia, mesmo você estando do outro lado do mundo. Por quê? Porque é exatamente aquele... Um dia eu vou falar sobre isso aqui. É a mesma, vamos dizer assim, é a mesma explicação do efeito borboleta. Vocês já viram falar do efeito borboleta? O efeito borboleta, ele tem até o seguinte exemplo, o efeito borboleta é, por exemplo, falhou aqui um pouquinho no Instagram, porque alguém ligou aqui para mim. O efeito borboleta significa assim, um bater das asas de uma borboleta aqui, ele pode gerar um furacão lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a energia desprendida por um bater das asas de uma borboleta, ela se propaga. e à medida que ela vai se potencializando, aquela energia toma uma força. Então, o uso da mandala, da ressignificação, ela faz uma propagação dessa energia. É uma das maneiras de você tratar esses efeitos que você tem. Um beijo para vocês, até amanhã, a gente vai estar aqui nesse nosso encontro. Beijo, gente, até lá.